Vai uma Vai duas Vai três Vai quatro Vai cinco Vai seis Uou muito à frente Eu sempre que achei mágico e agora com esta idade Vem fazer estas magias no Youtube Olá pessoal espero que esteja tudo bem convosco Eu tenho aqui as seis capas Perfeitas para o Xiaomi Mião Para quem não sabe Xiaomi Mião é o Smartphone do momento Tem o único Xiaomi no mundo com Android puro E qualidade de preço é imbatível Na quem viu a minha análise completa Sabe do que eu estou a falar Agora vamos a conversas ou vamos ver se realmente Se esta é a capa ideal Nos casos vocês podem ver neste vídeo Se destas seis capas Tem a capa perfeita para vocês Espero que vos ajude Dica importante tudo o que vocês veem aqui Desde o smartphone Xiaomi Mião Aqui o vidro temperado Neste caso a película as seis capas Está na descrição deste vídeo Vocês têm toda a informação completa Agora vamos ao que interessa Está aqui o smartphone Vamos começar pela vermelha Esta é mais dedicada para as senhoras Sinceramente com esta parte vermelha Aqui tem assim parece um tipo de cabedal E temos esta parte rosa À volta É muito bonita sem dúvida para as senhoras Acho que foi das que os gostei mais Vamos lá Vamos por aqui o equipamento E vamos ver como é que fica Fica com um design muito giro Realmente É o que eu digo Às vezes nas fotos pode enganar Mas realmente ficou mesmo muito bonito Na parte da frente obviamente esteticamente fica igual Mas na parte de trás Fica mesmo muito bonito E eu gosto desta parte aqui Em que é um bocadinho diferente desta Esta é lisa E esta parte tem assim uma espécie de textura E estas linhas aqui Realmente está muito giro Eu já tenho visto umas que são todas de cabedal assim à volta E realmente este pormenote pôs rosa à volta Faz com que fica com muito mais ar de design E mais inovador Agora esta está à vista Vamos à outra Aqui Temos esta Que é daquelas típicas que ficam todas fechadas Dá para pôr aqui cartões de crédito Cartões de visita Ou o que vocês quiserem Tem esta parte aqui de plástico Que consegue proteger o smartphone por completo E pronto Há muitas pessoas que gostam deste tipo de capa Então mandem vir esta Para perceberem-se como é que fica Basta pôr aqui E fechem este timan Para não estar sempre a abrir Vejam Ele cola E é bom Porque Às vezes por exemplo Se cair ele tenta aguentar um pouco E fica fechado Que é das principais causas de ter isto assim Isto também Portanto é de cabedal Fazemos assim E Até pode ser um bocadinho Se calhar de plástico E fingir que é cabedal Mas Realmente tem boa qualidade Não é de todas A minha capa que eu gosto mais Para um smartphone Mas Há gostos para tudo E para necessidades diferentes também Não é? Portanto Está aqui a parte Por causa do som Está aqui para as câmeras Aqui o par do botão Para pôr O dedo para desbloquear E aqui em baixo Portanto Está tudo aberto Porque esta é uma parte Que tem o plástico à volta Ok? Portanto Esta também Já está analisada Depois Temos esta Que é o skin Normalmente Eu compro sempre para todos os smartphones Esta skin Neste caso Estas capas transparentes São muito fininhas Muito leves Que eu gosto de capas muito leves E Às vezes resulta Outras nem sempre Portanto Vamos lá ver como é que isto fica Ok Para quem não quer perder a beleza Isto está aqui Imagina quem quer perder a beleza Do próprio smartphone Isto é o ar que está aqui Certamente Ou algo assim Mas Para quem não gosta de perder a beleza Do próprio smartphone Está aqui Plástico totalmente protegido Estas são as capas mais baratas Portanto Isto está aberto também Aqui a parte de infravermelhos E Aqui Tem as entradas Todas abertas Também Ok? Só aqui a parte que está protegida Aqui as câmeras Está aberto Selfie Neste caso também aqui o botão Emulsão digital Aqui também está aberto Na parte da Dual LED Flash Portanto Para ver mais ou por no Pormenor Realmente fica por rare Porque Dá para ver o smartphone E protege ao mesmo tempo Portanto Esta é uma das que gosto mais Vamos A esta aqui Se calhar Não Vou para esta Que estou mesmo Muito, muito Quero-vos mesmo mostrar Esta é É muito fixe Porque tem imensos pormenores Tem estas partes aqui Todas emborrachadas Um bocadinho até saído E Esta parte aqui Tem um pormenor muito engraçado Que é excelente Para depois vermos vídeos E Podemos estar a utilizar Mas primeiro Vou pô-la Portanto Esta parte aqui de trás É porreira Estão a ver? É bonita E não é muito pesada Há umas capas deste tipo A fingir que é tipo Sei lá De metal De ferro Assim tudo Muito resistente E esta felizmente Não é muito pesada E Vamos pôr isto aqui Portanto Realmente fica muito fixe Com ar diferente Eu farto-me muito facilmente das capas E gosto de ir trocando E esta é muito fixe E tem o tal pormenor Que se tirarmos daqui Portanto Abre-se aqui E depois vocês podem estar a ver um vídeo E estar assim pousado Portanto tem esta parte aqui atrás Estão a ver? E fica assim E podem estar a ver o filme Ou até mesmo a jogar Se terem um comando Ou uma coisa assim separado Portanto É muito fixe E fica com esse pormenor E não fica muito maior Só por causa deste pormenor Há umas que isto quase que sai Portanto Ah e depois agora aqui Ficam a ver Que tem esta parte aberta Esta parte aqui Um bocado de saída É porém porque isto também Não escorrega tanto Porque tem estas partes de borracha Portanto Portanto pressão digital Entradas todas aqui Aberto Porreiro Aqui os botões Pronto E agora Vamos As últimas duas Uma que já foi conhecida E que já desvendei Na própria análise completa Que é Sem dúvida É assim Esta das melhores capas Que eu conheço Fica mesmo muito bonita Sem dúvida É a minha favorita E vejam como é que ela fica Isto existe para outros Smartphones também De outros equipamentos Da Xiaomi Mas sem dúvida Continua a ser a mais vendida Porque realmente É muito muito fixe Não fica muito mais pesado Fica com um ar mesmo Resistente E podem ver É que neste smartphone Fica engraçado Porque esta parte Fica aberta E aqui a pressão digital Faz uma espécie de Quase dual Duplo círculo Então fica mesmo Muito engraçado E depois esta parte Aqui Tem aqui as câmeras E depois ainda tem esta parte Textura diferente Desta Faz mesmo um Como é dizer A nível de beleza Fica mesmo um design Muito à frente E não tira muito a beleza Do próprio smartphone É o que eu digo Gosto de capas Que já agora Se puderem ficar um bocadinho Mais bonito o smartphone Ou então com menos equivalente Já fico feliz E pronto Já agora que proteja também Pronto Esta parte aqui aberta Aqui de lado Está tudo fechado Aqui a parte de baixo As entradas todas abertas E aqui Para utilizar E estão protegidos E a borracha é boa Agora Vamos à última Que também gosto Mas é um bocadinho diferente A nível de textura É um bocadinho mais leve Que esta Ok O que é que se pode dizer É tudo assim Mais em plástico Tem uma diferença Entre esta textura E esta Mas Se repararem Tem uma textura assim Toda lisa Há pessoas que não gostam muito Da outra Só porque Tem a diferença desta para esta Eu gosto Mas pronto São gostos Mas esta também É uma das que eu vou usar Coincidere Das melhores Portanto Fica com um design Muito fixe E se calhar Também vou dar umas voltas Portanto eu estou mesmo indeciso Se vou andar com esta Ou com esta Mas é das mais giras Esta porreira Mas fica com Fica sempre com aquela Parte de plástico E enquanto esta Não pesa muito Fica também Com estas partes todas Aqui em aberto Esta parte aqui também Em baixo E depois Deixa eu aqui os botões Os botões também têm em plástico Mas a nível de design Também acho que é Bastante gira Normalmente depois Tem umas com cores diferentes E isso Podem variar Mas fica Muito fixe Última dica É comprem O vidro temperado Para proteger O vosso equipamento Além da capa É muito importante Isto que se cai no chão Vocês sabem Que podem ter uma tristeza E com isto Podem poupar bastante dinheiro Isto é muito barato E protegem a vossa tela Ou o vosso ecrã E fazem uma boa poupança Caso isto caísse E estragasse Portanto Acho que já vos disse Tudo o que tinha a dizer Obrigado Sejam felizes E até uma próxima